Olha gente, Fernanda, muitíssimo obrigado. Obrigada a você, Marcelo. Deixa eu agradecer vocês de casa e lembrando logo mais, aliás, amanhã, 8 horas da noite, show da Fernanda Abreu, com o novo trabalho dela, no Bar Opinião, na Cidade Baixa, tá? E domingo, 3 da tarde, eu e toda a turma do SBT estaremos tomando mate, festejando o aniversário de Porto Alegre, na Redenção, a partir das 3 horas da tarde, uma grande roda de chimarrão com erva, mate e água quente. De graça, tu gosta de mate? Eu gosto. Aquele mate carioca ou mate quente? Não, não, é, o mate quente eu tomo menos, mas eu gosto porque é mais amargo, eu prefiro. Vamos encerrar? Vamos. Olha aqui, hoje... Nosso artista... Os músicos dela estão descansando... Vai dar uma canja amanhã no meu show, do jeito que o negócio está... Nossa, não, pelo amor de Deus, vou jantar o teu público. Do jeito que está, do jeito que eu estou tocando aqui, não dá, mas antigamente até me arriscar mais, não dá mais. Não, está excelente, todo mundo está de prova aqui que você está arrebentando. Os músicos estão descansando, tá? E eu me atrevi aqui a acompanhar o Fernando Abreu. E é comigo mesmo, porque o gaúcho vai se enfendo, né? Que nem o cachorro que anda na missa, quando vê, está lá o lugar do padre, né? Dá um espaço e ele vai. Gente, obrigado a todos, bom fim de semana. Amanhã, curta o Fernando Abreu. Obrigada a vocês, espero todo mundo lá na Opinião amanhã, 8 da noite, você também, com a sua canja. Nossa Senhora. O que vai ser? Pode ser o Rio 40 Graus, né? Olha a perturância, gaúcho, o que vai ser? Vamos nós dois? É, vamos. Então, ir. Rio 40 Graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 Graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Capital do sangue quente do Brasil, é, do melhor e do pior. Cidade sangue quente, maravilha, mutante, é. O Rio é uma cidade de cidades misturadas, o Rio é uma cidade de cidades camufladas. Governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos. Diz, Rio 40 Graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 Graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. É isso aí, Porto Alegre. Parabéns pelos 245 anos, um prazer estar aqui nesse fim de semana com samba, carnaval, Fernanda Abreu, SBT e tudo mais. E nosso amigo Marcelo, grande músico. Isso aí. Obrigado, querida. Valeu.